Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá, calma, eu voltei, eu voltei Pera, vou tomar energia Pode vir, pode vir, cerca ele Qual casa, qual casa, a casa da frente ou a casa da esquina, a branca? Tá A da esquina, o cara morreu, ele morreu Matei um, matei um, matei um Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, esquina aqui, ó Tomou HS, tomou HS, tomou HS Matei rolando, matei rolando Só tem mais um, só tem mais um, só tem mais um Matei, matei, matei Boa, boa, boa Matei, matei, matei Tem mais um aqui com nós aqui Tem mais um no B, cara No meio da rua, no meio da rua Matei um Tomou HS, tomou HS Matei um aí, tá Matei, matei Só tem mais um, só tem mais um Só tem mais um Tô flanqueando ele Matei, 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 matei Boa, boa, boa Cada um matou um, é?